Oi, meu nome é Ana e eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu moro em Fortaleza, no Ceará e tenho 15 anos. Eu sou de uma família muito humilde, mas apesar de tudo eu ainda sou muito feliz. Quando eu era pequena, meu pai abandonou eu e a minha mãe. A minha mãe ainda estava grávida e assim as coisas ficaram bem difíceis. Anos depois, eu fui levando a vida do jeito que é, ajudando a minha mãe e meu irmão. E essa é a minha história. Ai meu Deus, quem será que tá ligando? Ai meu Deus, é o senhor Antônio. Alô? Bom dia, dona Janaína. É o seguinte, é porque eu já te dei tempo suficiente pra você pagar o aluguel e já passou do prazo. Então, até sexta-feira eu quero dinheiro, senão eu vou dar ordem de despejo aí na sua casa, tá? Tá certo, senhor Antônio. Daqui pra sexta-feira eu entrego dinheiro. Meu Deus, como é que eu vou arrumar esse dinheiro até sexta-feira? Ai meu Deus, eu preciso arrumar dinheiro antes de sexta-feira pra ajudar minha mãe. Eu vou subir de novo, vou fingir que eu não escutei nada. Oi mãe. Oi filha. Filha, você pode buscar seu irmão na escola, eu tô cheio de coisa pra fazer. Tá bom mãe, eu vou sim. Tá verdade, vai a minha casa. Acho que eu vou tirar uma parte desse dinheiro que eu tava juntando pra comprar um celular pra mim, pra comprar alguma coisa pra vender, pra ajudar minha mãe. Pelo visto esse sonho de youtuber não é pra mim, viu? Mas pelo menos eu tô fazendo a coisa certa, eu vou ajudar minha mãe, né? E é isso que importa. Eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar minha mãe. E aí irmão, você comeu hoje na escola? Comei com os cursos de tarde. Ah, tá bom. Oi filho. Oi mãe. Mãe, por que você tá tão triste? Nada não filho, coisa de adulto, você não entende. Mãe, eu posso ir na casa de uma amiga minha, que a gente vai fazer uma atividade da escola. Pode sim filha, mas não demore. Filho, bate pra mamãe que eu vou preparar essa noite. Eu tive que mentir, mas foi por uma boa causa. Agora sim eu vou comprar os pratos de pratos pra vender, pra ajudar minha mãe. Oi moça, eu queria saber se você ainda é mulher que eles estão no prato. Tem um sim, eu saio por enquanto. Ah, pois eu vou querer 20 reais. Tá certo, eu vou separar aqui, viu? Tá. Ai, eu espero que dê tudo certo. Os seus fones, os youtubers, como eu tô chegando. Que nada. Bom, pano de prato. Olha o pano de prato. Oi moço, você pode comprar meu pano de prato, por favor? Quanto é? Não é 3,50, são 3 por 10 reais. Pois eu vou querer 3. Não dá certo. Obrigado. Menino, olha que eu tô odiando. Desculpa moço. Você quer comprar meu pano de prato pra me ajudar, por favor? Menino, like a só que tem a pano de prato, eu não quero não. Pois tá certo moço. Obrigada mesmo. Ai, eu acho que agora eu vou vender nas casas, porque é melhor. Oi moço, a sua mãe vai querer comprar meus pães de prato? Eu vou perguntar pra minha mãe, se eu não sei, tá certo? Aqui, ele vem. Obrigada, viu? Ai, agora eu já troquei o dinheiro e eu não tô acreditando que eu consegui 50 reais. Agora eu vou poder ajudar minha mãe, pelo menos um pouquinho mais eu vou poder ajudar. Ah, e agora finalmente eu vou poder ajudar minha mãe a pagar o aluguel. E aí depois eu junto mais dinheiro pra comprar o meu celular e realizar meu grande sonho de ser uma youtuber famosa. E aí eu vou poder ajudar todo mundo. E aí E aí E aí Pessoal, se vocês ficaram curiosos Pra saber o que vai acontecer no próximo episódio Deixe bastante like E compartilhe o vídeo com seus amigos Tchau Tchau